Eventos de dezembro de 2021. Teremos alguns momentos que serão mais do que especiais neste mês de dezembro. Nós primeiros vamos, nesse vídeo, primeiramente vamos pontuar essas datas, na importância que cada uma delas possui. Eu tenho como objetivo trazer a luz da consciência para todos aqueles irmãos de luz que seguem este canal. Tudo começou em dezembro, na passagem do ano, para 2021, quando eu estava fazendo a ceia da passagem de ano com a minha família. E eu senti nitidamente a presença, ao meio da nossa oração, a presença dos irmãos estelares. E eu fiquei com uma frase na minha mente e no meu coração uma grande alegria invadiu, tomou conta do meu coração naquele momento. E a frase foi, este será o último ano desta vida e existência neste modelo. Esta foi a frase que eles deixaram para mim. E nada mais veio além desta expressão, aceitei e agradeci, como sempre faço. E agora, depois de um ano, eu me vejo entendendo perfeitamente o que eles queriam me dizer. E confesso que hoje é um dia de grande alegria, porque eu compreendi perfeitamente e quero compartilhar com todos vocês. É a mais bela notícia que nós poderíamos ter. Eu sei que muitas pessoas aqui não vão compreender o que eu vou explicar, mas mesmo assim, mesmo que vocês fiquem apenas com as palavras positivas e com os sentimentos de esperança que pretendo deixar aqui, e isso vai me deixar muito feliz. Porque não é que vocês não tenham capacidade de entender todos, alguns eu tenho certeza que vão. entender perfeitamente aquilo que eu vou dizer, mas, algumas pessoas, não porque não tenham como compreender, mas, é que realmente é muito complexo e é extremamente profundo esse assunto. E muitas informações complementares que seriam necessárias aqui, eu não vou poder deixar neste momento a vocês. Então, aqueles que vão entender mais profundamente são aqueles que vêm acompanhando muitas e muitas notícias e revelações que já tivemos ao longo desses últimos dois anos. Então, vamos lá. Dia 4 de dezembro, teremos o eclipse. Esse momento trará uma grande renovação emocional, muito, mas muito grande mesmo, afetando o nosso eu interno e tudo ao nosso redor. Porque tudo que envolve a nossa vida passará por uma profunda revisão. E isso será absolutamente inevitável. 12 do 12 será, mais uma vez, o portal de ascensão, que sempre trouxe a nós o impulsionamento para o crescimento. Porém, este ano, ele traz uma força ainda maior, um impulsionamento, colocando cada alma que se encontra na Terra, diante do seu verdadeiro comprometimento e compromisso divino nesta vida. Todos serão chamados, todos estão sendo chamados, mas o tempo se esgota em 12 do 12. para decidir e escolher como cumprir a proposta de vida e a missão que trouxe você à Terra. Então, comprometa-se com aquilo que você veio fazer. Porque esta será a melhor forma de ascender. Dia 21, o solstício. Esta é uma energia de colheita farta, de fartura, do momento de reabastecimento, o momento de nós preenchermos os nossos celeiros do alimento para o próximo semestre e para o próximo ciclo de vida. Então, estamos muito bem servidos. E dia 25, onde nós comemoramos o Natal, eu considero uma data extremamente importante, eu creio que será a passagem do aniversário de Jesus, do nascimento de Jesus, que é o que o ocidente comemora. A mais importante de todas. Porque é a energia do renascimento. Do renascimento de cada alma que se encontra na Terra. E neste dia, você vai precisar fazer uma escolha extremamente importante, que é o teu renascimento. Você precisará estar conectado nas mais elevadas formas, alcançando e acessando o Cristo interior, o verdadeiro amor que você possui no seu coração e ainda, eu creio que em camadas profundas que nem você conheça. Mas neste dia, você precisará meditar e estar preparado para este momento. E no dia 31 de dezembro de 2021, eu considero, por tudo que já recebi nessa vida, o início do novo amanhecer. A Terra, ela ficará completamente em quinta dimensão. Ela sairá completamente da terceira dimensão. E ela vibrará de forma perfeita na quinta dimensão. E esse é o novo amanhecer. O sol do novo amanhecer estará amanhecendo no dia 1º de janeiro de 2022. E a nossa história irá iniciar, irá começar e será reescrita por cada um de nós. Esse período traz fortes e potentes energias. E elas chegam neste mês. Por isso, nós estaremos recebendo tudo, tudo que nós podemos almejar. e por isso, eu chamei o mês de dezembro de um mês da grande colheita. Tudo que nós fizemos até aqui está chegando a hora de nós colhermos os frutos de todas as boas sementes que nós já semeamos nas jornadas da vida. Esse momento oferece uma grande escala, oferece em grande condição e escala profundas mudanças. Toda a negatividade aqui implantada neste sistema de vida ao longo de muito tempo será totalmente removida. Será desfeito e desintegrado todo o sistema de programas a nível inconsciente adicionados e operados contra a nossa vontade e consciência. desface agora neste tempo toda a engrenagem de influência e aprisionamento tridimensional que fomos obrigados a viver até esse momento. Poderosas energias frequências muito elevadas poderosos feixes de luz do grande sol central estará vindo em nossa direção esse mês em todas essas datas de grandiosa importância. Contamos sim com a presença de muitos e muitos irmãos estelares e seres de todas as partes deste universo. e eles estão aqui para nos ajudar nesse momento da regeneração do sistema de vida na terra nossos irmãos de outrora a partir de 31 de dezembro prevalecerá as energias e frequências mais elevadas de quinta dimensão no nosso sistema de luz e de vida e de vida na luz. Será desfeito e derrubado completamente todo o sistema de crenças e condicionamentos que nos aprisionavam nas engrenagens disfuncionais de terceira dimensão. Isso significa luz luz nas nossas células luz em todo o nosso organismo luz em todo o nosso sistema em todos os nossos quatro corpos inferiores essa luz fotônica crisostelar diretamente nas nossas memórias de dor e sofrimento a luz estará desfazendo e dissolvendo todas as memórias de dor e sofrimento e nós estaremos deixando para trás uma história que jamais irá retornar todos estamos tendo a grande oportunidade de aqui a partir deste momento nos desapegar de todo esse passado e nós poderemos reescrever a nossa história a partir do amor da escolha do amor e da luz e em conexão e reconexão divina escolher somente a luz a partir de 31 de dezembro se estabelecerá aqui e nesta data e durante ela a grade cristalina de quinta dimensão na terra a luz a luz será o novo e único modelo de vida trazendo o novo amanhecer a nova realidade neste sistema planetário inicia inicia-se aqui agora uma nova e importante realidade tudo que vivemos até esta data este momento ficará para trás levaremos conosco somente o bem maior aquilo que nós decidirmos escolhermos carregar dentro de nós será nossa realidade será oficial que a partir desta data a velha terra se encerra e nasce a nova terra e o novo amanhecer o natal 25 de dezembro será neste ano decisivo para todas as almas deste mundo porque esta mudança acontecerá neste momento para todos todos que estiverem em conexão com sua alma e estiverem vibrando efetivamente em amor e luz no coração nesse natal você poderá abandonar definitivamente o modelo dual e poderá viver a partir de sua escolha o novo modelo de perfeição na luz em quinta dimensão e em todos os sentidos da sua existência ocorrerá mudança a todos que possibilitarem e estiverem abertos em elevadas frequências esse será o momento mais importante de todos já aqui vividos por cada alma nesta jornada terrestre essa é a sua mais importante decisão essa é a sua oportunidade de ancorar no seu coração e na sua vida o novo mundo com grande amor e devoção vibre em amor nutra o sentimento de gratidão nutra o sentimento elevado abrindo-se como um cálice sagrado abra seu coração para este importantíssimo portal cósmico de energias imensamente poderosas que trarão as mudanças da nova realidade o mundo de escravidão o velho mundo sucumbe para o novo mundo aqui se edificar essa é uma grande chave de uma engrenagem de luz trazendo a mudança interior para vivermos o novo na terra mantenha o coração seu cálice sagrado totalmente aberto e totalmente conectado a sua divindade exercite a conexão divina ore e vigie e determine faça esta afirmação eu abandono o velho mundo eu estou pronto para o novo amanhecer eu aceito com alegria a nova vida e realidade divina eu sou a colheita do novo amanhecer reconecto-me a minha luz divina agora mantenho-me de coração leve e aberto ao novo amanhecer consciente de quem eu sou desperto meu novo ser agora e desapego-me completamente de todos os programas baseados e fundados e desfuncionais de minha existência e desta vida que me mantiveram em condições e condicionamentos e crenças de terceira dimensão desfaço removo todas as energias frequências de enganos ilusões vividos e colhidos nutridos em meu coração por mim entrego-me totalmente às novas frequências do amor supremo todos os sentimentos emoções de mágoas frustrações medo raiva enganos que dei crédito que acreditei a mim e vivi eu desfaço desapego e entrego contemplo neste momento autorizo e agradeço toda a renovação toda a renovação absoluta de todo meu ser desapego-me de todas as falsas condições neste deste velho sistema eu me abro ao novo mundo ao novo amanhecer à luz e ao amor de minha divindade em Deus porque eu estou pronto abro-me infinitamente agora abro meu coração somente a minha divindade e as fontes divinas do meu divino ser em Deus pai e mãe eu aceito sou grata ou sou grato com alegria a nova realidade divina que agora possuo e em total direito divino eu sei que vou viver assim é determinado está cumpra-se porque esta é a vontade do criador em meu nome e esta afirmação você já pode estar fazendo a partir de agora eu vou gravá-la separadamente para que vocês façam com maior facilidade e os textos tão logo possa aqui estarão adicionados para facilitar a todos gratidão a todos vocês que tornam esse momento real que o amor supremo preenche e contemple todos os seus lares a todos